Tem que estar no portão fechado porque a violência está entrando dentro, onde eles estão trabalhando com as nossas crianças e nossos adolescentes que não escolheram estar no crime. Então, são todas emendas que o governo devia dizer, ah, que bom que a Câmara construiu, estou acolhendo porque percebeu que são questões muito sérias e muito importantes para a comunidade de Porto Alegre. A Câmara percebeu e aí que era o vereador Amor Mim, o vereador Zé, dialogar com a nossa casa. A nossa casa quando aprovou essas emendas, mas a emenda da Parada Livre, aliás, nós aprovamos uma lei e colocamos o vereador Moisés no calendário oficial da Parada Livre. Nós, aqui na Câmara, repudiamos o fechamento daquele museu. Nós, aqui na Câmara, ninguém aqui vem para essa tribuna fazer falas preconceituosas ou que admitam que haja intolerância, que haja aniquilamento do outro só por causa da diferença. Portanto, a Câmara foi muito sábia, vereadora Nádia, nas emendas que fez. E tanto que não foram muitas as emendas vetadas. E eu acho que a Câmara deve sinalizar essa compreensão da importância desses recursos terem essa destinação agora na avaliação do veto. Quero encorajar os vereadores com algumas notícias que estavam nos jornais essa semana, que contrastam com a postura do prefeito que quer vender tudo. Algumas notícias são elas, a arrecadação recorde da prefeitura nos seus tributos próprios. Recorde. A outra notícia que estava no final de semana passada é que o ICMS, Imposto Estadual, que virá para o município de Porto Alegre, teve arrecadação recorde no mês de fevereiro. Janeiro, fevereiro, fevereiro. Portanto, há uma recuperação de finanças. Nós já discutimos as finanças, a compreensão do prefeito de que estava tão dramático assim as finanças. E agora os indicadores são de mudança positiva, positiva nas finanças de Porto Alegre. Portanto, mais uma razão para nós sermos firmes aqui e não abrirmos mão do diálogo da cultura com a educação. Sermos firmes e não abrirmos mão da condição de cada escola ter uma guarda municipal, uma guarda municipal junto a ela, cada posto de saúde, cada centro comunitário. Porque a ausência de vocês interrompe o trabalho das políticas públicas e expõe alunos e professores como nós vimos e assistimos o ano passado. E quero encerrar dizendo que nós não aceitamos esse Estado mínimo para cima da educação, da cultura e da nossa segurança. Agora, daqui a tempo, dizendo que fecharam, eu já sabia, mas o Conselho Escolar está se rebelando contra o fechamento da EJA, gente. Educação de jovens e adultos. Aonde? Na escola Venceslau Fundora. Numa comunidade pobre, empobrecida, sem alternativas. Educação de jovens e adultos à noite. Vereadores, vereadoras. É a alternativa para o aumento da escolaridade, para o acesso ao emprego, é a referência da escola. Lá na Venceslau, professor Alex, quase em amorada, há o único equipamento que a escola tem. E a EJA e o governo do Estado fechando a EJA, a Paulo Freire, aqui na Bordinha. O que é isso? Os dois governos, eu encerro, descumprindo o plano nacional de educação, descumprindo o plano municipal e o estadual, que determinam o aumento da escolarização dos jovens e dos adultos. Isso é ilegal, não tem amparo legal. E, portanto, nós vamos votar o orçamento de forma afirmativa, para não permitir a redução de direitos. Porque há, na legislação, a proibição da redução de direitos. O orçamento tem que fazer essas escolhas, escolhas pela vida e não as escolhas pela morte, que é o que está acontecendo na cidade de Porto Alegre.